Carro de apaixonado Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Cê liga no calçadão e abrir o som Cê liga o som do seu carro Deixa essa música tocando Carro de apaixonado não pode ficar sem som Isso é pegar meu dedo aqui Pros corações apaixonados Diz pra ficar mudo faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solas de guitarra não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu raço em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa selada Cada um por si você por mim mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Como ser bem melhor Isso é pegada de vaqueiro O nome dele é Nilson Sack O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu raço em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa selada Cada um por si você por mim mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Eu sei que é para me matar Teu olhar O teu olhar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a serenha do mar Me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu No castelo de areia Na quebrada da maré Oh, eu sou verdade Sou verdade Eu sei que é para me matar Teu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Vou desejar, deusa de Itamaracá Me chama, que eu vou Pra lhe dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Estou toando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Estou toando pelo céu No castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, oh, big low Oh, yeah, oh, big low Naquelas paixões que matam no nosso coração Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na rua Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Ele está de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ele tá te esperando lá fora Me dá só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perder Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Me perdi Esses dias até chorei Eu também Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Deixa aí Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro Tomou conta do terreiro O pó se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi na tarde Vai na sota Beleza que surgia Eita lá lá Eu vou cantar de alegria Quem espera ser Pra alcançar meu avô Já me dizia o quê E arraio As tru na areia Minha sereia São João É o amor E arraio As tru na areia Minha sereia São João É o amor E a fogueira queima, queima Queimou E a jamura E a jamura E a jamura E a santa E a safuna Quando chora É o forró Que está na tora E a savora Quando chora É o forró Que está na tora É tão gostoso Um forró Quem anima Se ouve o sapateado Tá correndo um salão É de São Pedro, São Tinho e Padreiro E nem o Matrimônio é Santa Franca de Meseiro Você gosta de mim, ô neguinha? Eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha? Eu também de você, ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou, haja múria, já fogo, haja fogueira, já morre E a fogueira queima, queima Queimou, haja múria, já fogo, haja fogueira, já morre E a safona quando chora É o parroquio que sai na tora E a safona quando chora É o parroquio que sai na tora Hoje eu vou pra safona Vai, vai, vai Uma morena bonita daquela, hein Vai, menino A dobra, vai Essa eu gosto Essa eu sou fã dessa música Obrigado, tá bom? Muito obrigado As quatro instações Doendo Eu faço o que eu quero e tudo o que eu quero é só menos você Na primavera tem beijo Botou no desejo e muito amor Do libelo em verão Na primavera tem beijo Botou no desejo e muito amor Do libelo em verão Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão Os anos passam gostoso e decente Os seus, seus, seus nascentes Uma estrela bobinha Os anos passam gostoso e decente Os seus, 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 seus nascentes De um mentira bobinha Até parece que o mundo é nosso De esquecer eu não posso É uma fixação Na primavera tem beijo Botou no desejo e muito amor Do libelo em verão Na primavera tem beijo Botou no desejo e muito amor Do libelo em verão Aê, paixão Aê, paixão Vai, paixão Aê, paixão Aê, paixão Muito obrigado É só morrer com o meu braço No morro, paixão Oi, paixão Eu e Ceano Foi embora do sertão Tá, paixão Aê, paixão Aê, paixão Aê, paixão Sempre na mesa As moreninhas Tuação Ficam alegria Como eu vou no outro dia Eu tenho mochada Com certeza Tá, paixão E tem muito tempo Aí rolando Na feira da pogueira Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Eita Nó Nesta Má Aê Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho Todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me declarado E me guardado Pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te lembro Faz o que é preciso Eu não quero Eu não posso Te obrigar Por querer Na sua vida Desenganos Sim Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não quero Eu não vou forçar A barra pra você Gostar de mim Quem sabe Amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca Tudo no seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Eu te solto Eu não te prendo Eu te lembro Faz o que é preciso Eu não quero Eu não posso Te obrigar Por querer Na sua vida Desenganos Desenganos Acontecem Desenganos Vão Desaparecem Eu não quero Eu não vou Forçar A barra pra você Gostar de mim Quem sabe Amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo Coloca Tudo No seu lugar Se vou te esperar Ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Então vai Me perdoa Por ter Te escorrido E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou Um fim Vou guardar O celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra me ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Mas vou superar Quando o tempo passar Isso não me machucar E tudo cicatrizado Que levou ao fim Vou largar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo E a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Tá doendo Tá doendo Mas vou superar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo Tá doendo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ele te agradece Bom Tomejuntos Nos abençoe Tomejuntos Os corações apaixonados Não me enganos Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o pala ficar Tudo fica Só pensou na gente Foi Deus quem mandou de presente Hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você O pra sempre Que eu sempre quis ter Não me enganei Quando de longe eu te olhei Na hora que te beijei Eu já sabia que era pra vida O vida Seu sorriso fez o pala ficar Depois do fica Só pensou na gente Foi Deus quem mandou de presente E hoje eu sei Que é amor Nem lembro se tive alguém Depois que tu chegou Hoje eu sei Que é você Um pra sempre Que eu sempre quis ter Pros corações apaixonados Que eu sempre quis ter Certeza Certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar De você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por que você Por que você esnobou Meu sentimento Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vê Vê que não vale a pena Te amar Tanto assim por mim Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Os corações apaixonados Se não valorizar Certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Vem você me enganar Cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por que você esnobou Meu sentimento Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vê Vê que não vale a pena Te amar Tanto assim por mim Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder E pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder se não valorizar Vai me perder se não valorizar Vai me perder se não valorizar E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Tinha um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Olha o friseu! Olha o friseu! E tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim E toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, sempre fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade O respeito vai não voltar atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lábios E a opção, quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lábios Vira a opção, quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Eu respeito, mas não volta atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Obrigado pelo apresento, irmão Muito obrigado pela oportunidade, irmão Rapaz, eu te abençoe Esse interna luz sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, se ama fique perto Não deixa esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lábios Vira a opção, quem foi prioridade Um dia no meu coração Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lábios Vira a opção, quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando tanto faz Isso é pegada de vaquer Jato, só na rua, João Gomes Muito obrigado, meu irmão A paz do céu abençoe 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 Obrigado.